Um ambiente de troca de informações e geração de negócios. Assim terminou a 39ª edição da Convenção Anual da Abade, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. O evento, que reuniu cerca de 600 lideranças do setor, foi um grande sucesso. Com mais de 200 expositores dos mais diversos produtos, equipamentos e serviços, a Convenção Anual da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, em sua 39ª edição, terminou com um otimismo multiplicado. A Abade 2019 Atibaia repetiu a geração de grande volume de negócios dos anos anteriores. O encontro, que começou na terça-feira, foi uma demonstração do quanto o evento mobiliza a economia do setor. Daqui saem muitas reuniões marcadas para as próximas semanas, no Brasil inteiro, para que bons negócios sejam realizados. E isso a gente fez, a gente presenciou muitos empresários fazendo e todos vão colher bons resultados. Atacadistas, parceiros e fornecedores fazem parte da grande quantidade de participantes. Este ano, mais de 600, que aproveitaram a oportunidade para conhecer os últimos lançamentos da indústria, e fazer contatos com o intuito de gerar muitos negócios. A gente passou os últimos anos aí patinando, né? Então, eu acho que está todo mundo muito ansioso para dar o próximo passo, né? Então, se depender da vontade das empresas, acho que isso vai acontecer. Entre as empresas que colheram boas parcerias na Abade, esta, atuante há mais de 20 anos no mercado, trouxe um sistema de gestão corporativo focado no varejo familiar. O sistema intuitivo oferece várias ferramentas para o pequeno empresário gerenciar sua loja de um jeito simples e eficiente. E o que a gente traz com essa solução é algo que vai gerenciar de uma forma bem eficiente desde o início da compra lá do varejista, né? Até a venda ao consumidor final. Isso tudo integrado com os distribuidores e atacadistas, gerando informação, gerando o abastecimento mais eficiente. E a aposta na criatividade foi uma atração à parte. Um jeito didático de atrair clientes foi a sacada desta outra empresa para alertar sobre a importância da qualidade de dados da cadeia de abastecimento. Erros em inventários ou informações imprecisas representam 15% nas perdas do varejo. 0,6 centímetros, ou seja, menos de 1 centímetro de erro na altura de uma caixa pode te colocar mais 200 caixas no caminhão, porque você consegue fazer mais uma camada de pallet. Então, assim, a gente nem imagina que um numerozinho pequenininho pode ter um impacto tão grande em toda a cadeia de suprimentos. Então, essa é a grande importância de você ter qualidade de dados. A Abade trouxe tópicos sobre economia, inovação tecnológica, logística, e-commerce, trade marketing e outros assuntos que fazem parte do dia a dia do setor. Cada painel trouxe um debate diferente. Os dados ajudam a entender o otimismo que imperou na Abade este ano. O quadro de expectativas das empresas reconhece o crescimento no faturamento. O ranking Abade Nielsen, 2019, apontou que o nível superou o ranking anterior. Nos modelos de negócios, essa aposta ultrapassou a casa dos 90%. Além de proporcionar um momento de interação, traduziu a oportunidade de aprimorar os processos. E com toda essa bagagem, só tem uma coisa a fazer. Foram dois dias de muitas informações e de conteúdo. A 39ª edição da Abade, 2019, chegou ao fim. Aqui dentro, se formou um celeiro de ideias. Mas toda essa produtividade não vai ficar só do lado de dentro. O intuito é que tudo isso vá para o lado de fora. Por enquanto, as portas vão ficar fechadas. Mas no ano que vem, tem muito mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.